Oi Isis, é o que eu tava falando pra Flávia, não fica com raiva de mim não, mas eu não vou me matar de trabalhar, sabe? Porque a votação já é minha lá embaixo, então eu vou ficar me matando, me matando não, mas o que você precisar você pode me pedir. Ah, beleza. Tá? Só, só, a gente, só, olha só, a nossa, mas vou falar já, tá Flávia? Só que assim, ó, falando sério, na hora de escolher lá, não escolhe ninguém do nosso grupo. Depende de quem for. Do nosso grupo eu tenho certeza que vai a Flávia. Não, não vai. Vai quem? Porque os meninos, eles não votam em si. Eu acho que é a Flávia. Votam. Eles não votam em si. Votam. Eu acho que vai a Flávia. Não, não vai. Eu que vou falar a verdade, queria que fosse a Bianca. Eu ia escolher ela. Se duvidar, eu acho que... A gente vai dar uma imunidade, né? A gente tem que pensar também pra quem que a gente vai dar uma imunidade. Pro Rodrigo, né, gente? A gente é a única pessoa que vai livrar vocês de eu escolher. Sim. É, os meninos vão querer o Rodrigo também. Não, mas os meninos também vão querer imunizar ele. Eu conhecendo o Zunir. O Rodrigo, né? Porque, pelo amor de Deus, se vocês não escolherem o Rodrigo e eles votarem no Rodrigo, não tem como. Eu não vou expor o do Rodrigo na reta. Virar um pouquinho. Hum? Pegar um pouco atrás. Só que eu não gosto de pegar marquinha aqui. Cadê uma hora que a gente tá de frente? Não. Não é porque eu sei que agora o sol vai embora. Me lembro depois de tirar essa alça aqui, ó. Tipo, a alça. Porque sou lerda. Vou colocar aqui a alça. Necessidade faz o ladrão, como diz o outro, né? Rapaz, calor, tô fodido, é isso, meu amigo? Acho que esse calor agora de hoje tá igual o do... Do dia que a gente chegou aqui, não tá, não? Com aquela roupa toda, o calor da porra, né? A diferença é que eu tava de calçadinha, de camisa... Caralho, que sobeiro, hein? Ó, minhas filhas, soltem um perfume pra mim, deixa eu ver. Caralho, que sobeiro. Na hora da festa você chegava assim em mim, que eu tava sentado, dançava, zoava, se eu sei. A do patrão aquela? Bom, hein? Mielzinho? Ou então um baile funk. Nossa, não, velho. Imagina um baile funk, moleque. Se tiver melzinho, é legal esse piroca. Um baile funk. Melzinho no baile funk? Não, mas se a gente tivesse melzinho, é baile funk. Fecha assim. Mas o que vai ter de comida no baile funk? Tudo. Churrasco. Pepeca. O que vai ter o que? Gu. Carne mijada. Só encostar a parte aqui. Não sei, brother. Alguém me colocou. Vitor tá estressado. Ai. Raysa. É. 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 Acho que não é. Acho que não é. Não dá nada lá? Oi? Vai bater, não dá nada? É, vou dar uns tapinhas nele ali. Então segura ele pra mim que eu vou arrebentar ele agora. Vamos lá. Não dá nada? Não dá nada. 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 Eu acho que ela aceita ela segue agora tem problema. Tchau